Eu sou o Alessandro, da UAM Consultoria Imobiliária, aqui no Condomínio São Paulo II, hoje para mostrar essa casa nova, recém-construída, no terreno de 370 metros quadrados. São 340 metros de área construída, são quatro suítes, mais um escritório embaixo que dá para transformar na quinta suíte. Vem conhecer comigo essa casa. Olha a fachada, como já é imponente. Logo aqui na entrada, esse pé direito duplo já dá esse ar todo moderno na casa. A gente já vai vendo bastante ponto aqui de eletricidade, pontos para ar-condicionado. E essa integração da sala, bem moderna, junto com a cozinha e a área gourmet, logo com a piscina aqui ao fundo, com certeza vai proporcionar aí momentos maravilhosos para o Felizardo que compra essa casa. Olha só a mata aqui ao fundo. O barulho que a gente escuta aqui é só o barulho da água, da bomba. Um lugar bem centralizado aqui no condomínio, no miolinho. Churrasqueira já pronta. Duas entradas laterais. E vamos lá em cima conhecer as suítes. E aqui em cima, então, as quatro suítes. Vamos conhecer a primeira. Uma suíte bem ampla. Uma vista, essa daqui com a vista aqui para a frente da casa. Iluminação em LED. Vamos conhecer as outras. O ponto de ar-condicionado. Bom, o ponto de ar-condicionado já tem em todas as suítes, além de ter lá embaixo. Aqui a segunda suíte. Banheira com acabamentos bem modernos também. Terceira suíte. Lembrando que todas têm janela automatizada. Essa daqui já é uma suíte que tem a vista aqui para a parte de trás da casa, que tem essa vegetação. Banheiros com acabamentos diferentes também. Bora conhecer a quarta suíte. Também com a vista lá para o fundo. E o banheiro. E eu estou encantado com essa vista. Se você se imaginou morando aqui com a sua família, nesse condomínio que é um dos mais tradicionais e seguros aqui dessa região da Granja Viana, faz contato com a gente. Terei o maior prazer em vir mostrar cada detalhe dessa casa, que pessoalmente é muito mais atrativo, para você trazer a sua família e vir morar nesse paraíso. Bem? Terei. 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 T Perdi. Terei. Obrigado.